A gente precisa entender o que Deus está falando Quando Ele estende suas mãos é a hora de vencer Então ouve 10.800 pessoas online conosco, aleluia! Oh, glória a Deus! É isso, irmãos. Deus é Deus de aliança, Deus de promessas. Irmãos, eu preciso de irmãos que possam nos ajudar. A gente faz esse culto todos os dias, né? Ficarmos aí umas duas, três horas cultuando ao Senhor, né? Nos ajude em oração. Nos ajude para que nós possamos ter recursos, irmãos. Para ficarmos, né? Todos os dias tirarmos um horário para estarmos adorando ao Senhor. Ficarmos aqui com esse ar-condicionado ligado que vocês estão vendo, ó. Está ligado, ó. O ar-condicionado, ó. É... E tudo isso a gente sabe, né, irmãos? Que tem um custo, ó. Vocês estão vendo? Já estou aqui umas... Eu acho que... Eu acho que pelas minhas contas Eu já estou aqui umas três horas, ó. Está ligado o nosso ar-condicionado. Isso tudo tem um custo por mês. Mas eu creio que o nosso Deus Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessas. Ele é um Deus que faz milagre. Se Ele me chamou para esse ministério De estarmos orando por pessoas Ministrando aos corações Ele vai trazer O recurso para a gente poder fazer isso todos os dias Né? Estarmos aqui orando, ministrando, adorando Usando os equipamentos que nós temos Para a honra e glória do nome do Senhor Porque Ele é um Deus de milagres Então, é... Continue orando por nós Continue nos ajudando Então...